Então, não vou ver mais ninguém, tá? Tudo bem. E aí, em qualquer momento, vocês podem me interromper para perguntar, corrigir, etc. O Bob vai falar aí para a gente hoje de efeitos não lineares térmicos, né? Em 1560, né? Comprimento de onda de telecomunicações, então, é bastante importante aí para aplicações. Então, vai lá. Muito obrigado aí por participar do seminário e fique à vontade. Obrigada, senhor, pelo convite. Queria avisar todos que é meu primeiro seminário de grupo, então, estou muito feliz, estou muito animada dessa primeira experiência, até porque eu sei que daqui saem sempre contribuições muito importantes para o trabalho e acredito que todos os professores e as pessoas que estão aqui assistindo só têm a acrescentar. Meu nome é Pauliana, eu estou no programa de pós-graduação física daqui da UFPE, no programa na parte do mestrado. O meu orientador é o professor Leonardo Menezes e o meu orientador é o professor Anderson Gomes. O trabalho que eu vou apresentar hoje é falando sobre a dependência com a intensidade das não-linearidades óticas térmicas em solventes orgânicos, medidos em 1560 nanômetros, que foi a comprimento de onda que a gente decidiu trabalhar. Para a gente poder falar sobre esse trabalho, eu vou fazer uma introdução de forma simplificada, falando um pouquinho sobre o Iódica 9NEA, vou falar também sobre o feuxo galceano, e também porque eu vou precisar usá-lo. Vou falar sobre o efeito de odomodulação de fase espacial, a metodologia do trabalho, os resultados, as conclusões e perspectivas e as referências. A motivação desse trabalho partiu de um trabalho já realizado nesse ano pelo nosso grupo, pelo nosso próprio grupo, onde, ao invés de trabalhar vários solventes para vários comprimentos de onda, pegou-se um solvente, que no nosso caso, no caso do trabalho, é o etanol, para três comprimentos de onda aplicando técnicas, aplicando a técnica do 6-cam, também o efeito de automodulação de fase espacial e o efeito de automodulação de fase espectral. A partir dele, vimos que também era interessante, vimos também que era interessante ver para outros tipos de solvente a fim de completeza da literatura, a fim de que a gente pudesse ter mais informações sobre outros componentes que são usados corriqueiramente por nós e também pela parte do pessoal de ciências materiais. No JOSAB, a automodulação de fase observada em etanol é claramente de origem térmica, isso é algo que eles nos confirmam, o nosso grupo, depois desse trabalho. E a partir disso, ao invés de trabalhar com três comprimentos de onda, decidimos trabalhar com um. E mais na frente, eu vou falar o porquê a gente só decidiu trabalhar com um, que no caso é o nosso de 1560. Eu vou falar, vou fazer uma breve introdução de forma simplificada, falando um pouquinho de ótica, ótica não linear, e depois vou para a fecha de oceano. Então, a ótica é o ramo da física que estuda o comportamento e as propriedades de luz, incluindo as interações com a matéria e construção de instrumentos que a detectam e que usam também essa luz. A gente pode dividir ela em dois tipos, a ótica linear, que é quando a luz se propaga no material, sem produzir alterações na sua natureza. Tipo, pode produzir alguma alteração no campo elétrico, mas não em suas propriedades, que no caso da propriedade que a gente mais vai falar aqui é o índice de refração, certo? A ótica não linear já é o campo que a ótica, é o campo da ótica que descreve esse comportamento de luz em meios não lineares. Ou seja, ela é observada normalmente em intensidades de luz muito altas para esses valores de, para valores de intensidades óticas em torno de 10 elevado a 13 watts por centímetro quadrado, para gerar esses campos muito grandes, que é o que a gente precisa para esses efeitos. E normalmente a gente consegue essa fonte de intensidade através dos lasers, né? Os lasers normalmente são fornecidos. Historicamente, na verdade eu posso falar até assim, que de forma mais significativa a gente conseguiu observar os efeitos não lineares depois da descoberta do laser, né? Antes tinha alguns pequenos estudos, mas nada de forma tão tão fechada e depois da depois da invenção do laser a gente conseguiu trabalhar de forma mais corriqueira. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de feixe gaussiano, certo? Porque o feixe gaussiano, normalmente, a maioria dos nossos lasers, os lasers que são fabricados, eles seguem esse perfil. Então, precisamos falar sobre o perfil do feixe gaussiano, já que a gente vai falar da intensidade do feixe, então, isso é uma característica muito importante. A partir da solução de equação, da equação de Reynolds, a gente tem que... Só um momento. A gente consegue essa descrição para o feixe de perfil gaussiano, onde o E0 é a amplitude do campo elétrico, eu tenho a minha cintura do feixe, que é o W0, eu tenho meu WZ, que é o meu raio do feixe, tem uma dependência radial, mas também tem uma dependência axial das coordenadas, certo? Além de ter uma dependência nessa exponencial com o comprimento de L. Mas a gente sabe que a intensidade, ela é proporcional ao campo, ao módulo do campo, ao módulo quadrado do campo elétrico. Aí a gente pode chegar nessa expressão, que é a nossa expressão de interesse, porque a gente quer trabalhar com a intensidade, certo? Visualizando, a gente pode visualizar melhor o que cada parâmetro que eu falei aqui significa nessas três equações. Quando eu tenho aqui o raio do feixe, uma das expressões que eu posso ter para ela é que W0 é igual a WZ de 1, mais o Z, que é essa parte axial, essa distância, ao quadrado, dividido pelo comprimento de Heill ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. O comprimento de Heill é o intervalo, ou a gente normalmente fala, né, o intervalo de Heill é a distância ao longo da direção de propagação do feixe a partir da cintura até o lugar onde o raio aumenta duas vezes, ou seja, a partir daqui onde é o nosso cintura do feixe e o ponto de maior intensidade até onde esse raio consegue dobrar de tamanho. Então, a gente tem aqui, isso daqui é o nosso comprimento de Heill. Até onde o raio aumenta por um fator raiz de 2. Isso, isso, exatamente. Tudo bom, professor? Não sabe se eu tenho entrado, não. Não se preocupe com isso. Tá bom. Então, e a gente, que a gente pode dar, pode ser fornecido através dessa equação, pi cintura do feixe ao quadrado dividido pelo comprimento de onda. Além desses dois parâmetros, a gente também tem o parâmetro que é chamado de raio de curvatura, que ele mede a curvatura da frente de onda do feixe, que passa por essa cintura do feixe. Certo? Até aqui tudo bem, né? Posso continuar. Então, o índice de refração de um material, ele depende de diferentes fatores, sendo um deles a temperatura, certo? Eu posso descrever o meu índice de refração através dessa expressão, onde eu tenho aqui N é igual a N0, que é o nosso fator, nosso índice de refração linear, mais um delta N. Onde esse delta N é nada mais, nada menos que um índice de refração não linear, que tem esse índice 2, vezes a intensidade do feixe. Lembrando que o que a gente mais quer nesse desenvolvimento desse trabalho são os N2. Então, isso daqui é o nosso parâmetro mais importante. quando a gente tem, a gente incide o feixe de luz sobre uma amostra, essa amostra é capaz de absorver luz, é capaz de absorver, essa amostra que é capaz de absorver luz faz com que tenha uma alteração na sua temperatura, alterando o índice de refração desse mesmo material. A mudança de índice leva também a uma mudança de fase, ou seja, a luz que entra não vai ser a mesma luz que vai sair, ela vai sair com a diferença de fase e também com esse decaimento em relação à absorção linear que aconteceu dentro da amostra. Onde essa fase não linear ela pode ser descrita através dessa integral que vai ter uma dependência com o N2 e já que é um efeito não linear vai ter uma alteração com com o índice de refração e a intensidade que foi e a variação da intensidade que vai ser de um Z um ponto fixo que é o novamente que eu vou falar que é antes da luz entrar na amostra e Z mais L que é o instante logo após que a luz sai da amostra. Quando com essa fase a gente a partir dessa fase a gente consegue visualizar que a gente tem em termos da intensidade a gente em termos do comprimento do L que normalmente vai ser o comprimento da nossa cubeta mas como a gente vai trabalhar é com comprimento efetivo que eu vou falar mais na frente no próximo slide eu tenho uma relação direta entre essa diferença de fase certo e o meu N2 que é o meu parâmetro de interesse então o que é que eu vou fazer eu vou ver para dentro dessa região para quando eu estou dentro da região da propagação do feixe e quando eu estou muito distante ou seja eu levo para dois intervalos que no caso seria quando o R tem definido como a fase não linear ela depende da intensidade e a intensidade é uma dependência também exponencial de R eu vou ter que esse fator aqui ele vai ir para zero ele vai tender a zero já esse fator aqui quando eu coloco que R é igual a zero o que é que vai acontecer eu vou ter na minha exponencial indo para o valor de 1 e vou ficar somente com os termos que são constantes certo que são fixos que no nosso caso é o K0 o N2 e o I porque o I vai estar fixo num ponto certo aqui onde R é zero e esse Z é um Z fixo a partir disso a gente vai ter essa expressão aqui essa expressão aqui para a diferença de fase onde a gente pode igualar a esse 2Pn o que seria esse 2Pn é justamente assim que a luz sai da amostra ela gera um efeito de difração e esse efeito de difração ele normalmente aparece como uma formação de anéis sendo que anéis intercalados brilhantes e escuros brilhantes e escuros brilhantes e escuros a partir desse momento que a gente consegue visualizar a gente consegue ver que há uma diferença de um anel para o outro de 2Pn como se fosse uma distância de um anel brilhante para o outro e a partir disso eu consigo fazer essa igualdade aqui valer certo a partir do momento que essa igualdade vale eu consigo mostrar uma equação para o número de anéis que eu tenho obtido então o número de anéis que é esse N é igual a L que no nosso caso é o comprimento efetivo não o comprimento da cubeta como vou escrever aqui tá sobre o comprimento de onda da luz do feixe no nosso caso 1560 o N2 térmico que a gente prevê já que vai ter uma alteração através do através desse aumento de temperatura a gente vai ter essa diferença de fase então a gente supõe que ele é térmico e essa intensidade mas a gente quer é o N2 então é melhor a gente reescrever isso aqui em termos de N2 então eu fico com N2 igual a N sobre I comprimento efetivo sobre lambda onde essa intensidade a gente consegue obter medindo a potência já que intensidade é potência sobre área certo então a gente vai ter algo desse tipo aqui para poder calcular para poder obter a intensidade já que a gente não tem como obter de forma direta do experimento a intensidade a gente obtém a potência a gente tem esse raio aqui e a partir do momento que a gente tem esses dois parâmetros a gente consegue ter a intensidade e é o comprimento efetivo é porque a gente tem que levar em conta que não só tem a cubeta a gente não só vai ter a cubeta em relação a essa distância a gente vai ter o carrinho a gente vai ter outras coisas que vão influenciar no nosso parimento então a gente decidiu trabalhar com o comprimento efetivo para dar mais segurança nos dados que a gente obteve então a metodologia então aqui é o nosso setup experimental onde a gente utilizou um laser de 1560 nanômetros com uma alta taxa de repetição de 50 MHz aqui foi o que isso aqui é só uma ilustração mas é bem parecido com o que nós realmente fizemos a partir do momento que o laser sai que o fecho de laser sai ele percorre um caminho onde a gente tem aqui um controle de energia que nós utilizamos filtros para que a gente conseguisse não a intensidade total da luz ela não não posso falar enfim deixa eu voltar a gente tem um laser de 1560 nanômetros ele vai percorrer um caminho óptico onde a gente vai ter um controle de energia que no nosso caso foi feito por filtros não precisamos usar o polarizador porque a luz ela já vem polarizada a gente não precisa se preocupar com essa com essa natureza do feixe certo? a partir do momento que ela passa por esse controle de energia ela vai ir para uma lente nossa lente é uma lente de 20 centímetros que focaliza no espelho e esse espelho joga a luz para a amostra onde na amostra eu acabo tendo essa alteração do índice de refração certo? eu tenho essa parte que tem um decaimento de absorção logo depois sai o índice de refração alterado o campo que entra não é o campo que sai e é capturado pela câmera esse padrão de interferência esse padrão de difração que vai ser mais ou menos isso aqui certo? quando a gente pega e joga a luz na amostra a gente vai ver exatamente esse padrãozinho aqui e nesse cenário a relação a relação térmica do sistema ele é desfavorecida porque a gente tem um alto nível de uma alta taxa de repetição então os efeitos térmicos eles não podem ser desprezados já como a gente tem essa parte do laser que faz com que a gente tenha uma alta taxa de repetição fica como se fosse como se fosse contínuo certo? ele não é um laser contínuo mas ele se comporta para esse experimento para esse efeito como contínuo vamos lá a tabela ela apresenta os solventes orgânicos que nós selecionamos é o metanol o etanol acetone trí lamopropanol isopropanol butanol um hexanol um ectanol álcool benzílico um octanol e tolueno colocamos aqui de forma crescente do da cadeia de carbono certo? onde os álcools a escolha de solventes ele também foi motivada através do Josabê já que a gente sabia que o etanol tinha um efeito térmico então a gente o que a gente pensou? vamos pegar outros álcoois ver como eles também se comportam mas também vamos pegar vamos trabalhar com dois compostos orgânicos que não vão apresentar nada de interessante em relação ao efeito não linear pelo contrário eles vão mostrar que eles não tem nenhum tipo de interação depois que a gente selecionou depois que nós selecionamos os solventes a gente fomos atrás de obter o espectro de absorvância onde a gente selecionou a região de interesse que é de 1560 nós obtivemos de 800 até 1800 e alguma coisa sendo que para a nossa para o nosso experimento além do laser que está disponível ser um laser de 1560 também vimos esse comportamento interessante onde os álcoois eles se comportam de forma tendo uma alta absorção linear nessa faixa de comprimento de onda já o tolueno e a cetonitrila são quase instintos então para a gente seria interessante ter esse contraponto de o que acontece quando esse composto quando esse solvente quando esse meio ele não não gera esse padrão de interferência que a gente falou em automodulação do fácil para a gente poder continuar a gente aqui obteve a absorvância mas a gente quer mas o que a gente quer é o coeficiente linear que é o termo que aparece naquela exponencial do campo que sai então a gente manipulou a gente partiu da equação de absorvância que é igual logo na base logo na base 10 de i sobre zero onde a gente tem que o i pode ser descrito assim através que a intensidade ela pode ser descrita assim em termos de absorção linear aí a gente só foi substituir aqui e obteve uma expressão para a alfa que é o que a gente vai querer para poder trabalhar com para poder trabalhar com comprimento efetivo os resultados as imagens desse slide do próximo são os padrões de difração que foram formados pelos solventes orgânicos que nós trabalhamos através do efeito de automodulação de fase espacial para cada anel visualizado a gente visualizava o anel media a potência e assim sucessivamente até a gente conseguir ver o máximo de anéis quase nos álcoois conseguimos ver em torno de sete anéis não conseguimos ver mais por causa da área da câmera que não conseguiu captar mais e a gente ia perder a resolução de dentro dos anéis mais internos a gente não ia conseguir distinguir se a gente colocasse para ver mais anéis a gente ia perder essa informação e não é interessante aqui são quatro compostos no caso metanol, etanol propanol e butanol todos todos os álcoois a partir de a partir de sete oito milivolts já começaram a ter a ter é a ter esse padrão de difração certo aqui temos para um anel aqui temos para três anéis aqui para cinco anéis vale lembrar que para cada para cada material a gente repetiu esse procedimento cinco vezes então a gente fazia a bateria de um anel até sete depois de novo para a gente ter uma maior confiabilidade nos resultados que a gente estava obtendo tanto da potência quanto do número de anéis naquela potência no próximo slide também vou mostrar do exanol epitonol epitonol não estou mostrando o álcool brinzílico e do e do isopropanol porque fica muito redundante já que o propanol vai ter o mesmo padrão e aqui o epitonol também vai ter o mesmo padrão tá achei interessante também colocar o do toluem da cetonitril aqui é um vídeo então vou mostrar para vocês por quê? porque a gente espera já que a gente viu lá no espectro da bissoção que é quase extinto que nessa região que na região que a gente está trabalhando em 1560 o toluem e a cetonitril não consigam obter a formação de anéis ou seja a gente não consegue ver o efeito da automodulação de fase parcial mesmo em altas potências a gente colocou altas intensidades de luz e mesmo assim não alterou em quase nada no máximo a gente só conseguiu que esse anel de fora ficasse um pouco mais brilhoso e aqui eu vou colocar da cetonitril para vocês verem como é que fica não dá muita coisa para a gente não só fica um por aqui olha uma dúvida essa sua coberta ela tem 5 milímetros 5 milímetros eu esqueci de falar no começo e como isso compara com o Zed Ray mais menor a gente se compara falando que ele é muito menor então a gente acaba tendo uma amostra fina a gente pode quanto que é o Zed Ray eita eu não tenho aqui mas eu calculei porque eu sou só não tenho não lembro tudo bem não lembro mas eu tenho aqui eu não lembro de cabeça eu tenho aqui posso seguir na apresentação eu posso falar para o senhor tá então depois depois eu discuto pode ficar assinado obrigado tá o próximo as próximas baterias de resultado que a gente vai mostrar é os gráficos do número de anéis pela intensidade que a gente obteve de cada de cada salvante orgânico a gente achou eu vou até mostrar no outro slide não é interessante trabalhar com a cetonitril a cetonitril e tolueno porque a inclinação da reta é desconsiderável aí fitamos fizemos o fit linear em todos os gráficos certo para obter a razão de M sobre I que é o que a gente vai precisar para poder obter o nosso M2 então para cada aqui no aqui do metanol do etanol do propanol isopropanol a gente vê que é bem pertinho mas é tem uma diferençazinha tá vendo aqui do botanol do etanol não do etanol do etanol do ácido benzílico também uma mínima diferença mas tem é significativa para quando a gente vai fazer quando a gente vai obter o M2 e aqui o do octanol colocamos aqui o do tolueno só para você para vocês terem a maior visualização que não acontece nada assim é tipo a gente vai alterando vai colocando mais intensidade de luz mais intensidade de luz deixando passar bem muita luz e nada acontece certo? Olha uma dúvida tudo bem que você não vê mudança no número de anéis mas você também não vê nenhuma mudança no perfil em função da intensidade? não o máximo que a gente vê professor assim eu só coloquei só as três porque tinham outras duas nas outras duas potências já eram potências consideravelmente altas e a gente não conseguia ver nem a formação de anel a gente não conseguia ver nada então ali quando eu falo que é quase inexpressível eu estou falando no caso do Solueno sim, sim quando eu falo lá no aspecto de aberturação ele é quase inexpressível ele não tem vai ter alguma interação vai ter pouca a partir do momento que consegue formar pelo menos começa a formar no caso eu acho que para a gente começa a formar porque a gente adotou critérios iguais para todos os solventes então no nosso critério aquilo dali ele está começando a formar ele está com o fundo escuro e formando o anel de fora mas além do critério que vocês adotaram no olho tem alguma mudança no padrão quando você estava lá em intensidade mais alta ou não? não começou a incidir o laser e aquela dinâmica zero zero a gente não conseguia nada só o feixe passando direto só o feixe passando direto aí depois foi quando mudou aqui eu só coloquei para quando formou entendeu? mas eu poderia eu tenho aqui posso até mostrar o senhor também quando é tipo é como se fosse um degrauzinho sabe? zero zero e depois sobe para um e a gente deixou a luz passar à vontade e nada acontecido tá bom tá bom tá bom mas foi claro mesmo? sim não depois depois eu vou querer fazer as perguntas mas siga siga aí com a apresentação tá bem professor então é a parte mais importante dos nossos resultados é os valores para N2 no nosso caso aqui o N2 eu estou colocando em valor absoluto tá porque o N2 nesse caso para esse efeito de automodulação de fase parcial ele é negativo eu coloquei aqui os valores também em ordem crescente de carbonos tá porque essa ordem crescente de carbonos a gente vai ver no próximo slide então vamos lá a gente tem um comprimento de onda esse L foi o nosso comprimento efetivo que a gente falou lá que é dado por 1 menos a exponencial de menos alfa L sobre alfa e essa razão de N e I a gente obteve através dos gráficos certo? a nossa diferença para o o o JOSAB é tem uma ordem pelo menos de uma ordem de grandeza aqui ó 2.4 vezes 10 a menos 5 e o nosso etanol é 1.75 vezes 10 a menos 4 aí você pode perguntar o porquê no JOSAB não era não era não é que não era interessante mas não era como posso falar o foco não estava passando não era preciso ter o comprimento efetivo eles não precisavam usar o comprimento efetivo eles só queriam mostrar o que acontecia nos efeitos e obter os N2 térmicos e não térmicos também né os eletrônicos no caso já para a gente como a gente está a gente veio de trabalhar com o solvente e vários comprimentos de onda escolhemos trabalhar com o comprimento de onda e vários solventes a gente estabeleceu mais esse critério que era que é utilizar o comprimento efetivo e isso faz com que tenha realmente essa alteração de pelo menos 10 a menos 1 tá então outra parte dos resultados é que a gente começou a investigar certo a gente foi motivado através de um trabalho que a gente leu que eu vou falar logo depois para fazer uma uma comparação não justa inclusive mas uma comparação só para mostrar para vocês que a investigação uma relação entre o número de carbonos e o N2 o valor absoluto de N2 e a partir disso eu também posso falar até em relação a absorção linear porque a gente viu através do espectro de absorção que aquela região ia apresentar efeitos não ia apresentar efeitos não lineares e a partir disso a gente teve o efeito térmico e tudo mais a gente também decidiu fazer essa relação do número de carbonos com o coeficiente linear certo da das amostras certo o que a gente tem aqui a gente tem deixa eu a gente tem aqui um decaimento exponencial tanto para essa curva quanto para essa que tem uma leve diferença e justamente isso deve ser em torno da da dependência da da não linearidade do N2 com a absorvância então essa curva ela vai ficar mais assim total ou não dependendo um pouco disso e a gente fez o ajuste linear através dessa equação aqui para que se alguém perguntar onde esse valor aqui de R0 é que vai adotar os valores negativos para poder ter esse decaimento na literatura para esse estudo em relação ao número de carbonos com o N2 ou com o coeficiente de absorção no caso na literatura há um estudo sendo que falando para o caso de absorção não linear e o efeito que eles trabalham é um efeito não é um efeito térmico é um efeito eletrônico então a gente está a nível de investigação para saber como é que a gente vai trabalhar melhor e fazer essa relação do número de carbonos com absorção linear e o N2 através dessas características do número de carbonos ver o que é que interage ver o que é que pode ser fornecido para a gente esse daqui é o paper de motivação para essa investigação onde ele também trabalha com álcool certo o etanol até o octanol mas no caso da gente a gente não tem o petanol eles têm onde eles não colocam o valor absoluto aqui o valor aqui é o índice de refração certo não linear eles não colocam o valor absoluto mas eles veem uma relação entre o valor o valor de N2 e o número de carbonos eles discorrem no paper e também o índice o índice o índice não calma o coeficiente não linear também com o número de carbonos que seria que seria essa reta aqui tá então chegamos na parte das conclusões obtemos os valores de N2 através Pauliana desculpe pode voltar para o último slide qual é a conclusão disso qual foi a motivação de você mostrar esse gráfico da direita não para falar de onde partiu o nosso interesse de investigar né a relação de número de carbonos com o índice de refração linear tipo que o índice de refração linear tem a ver com isso como é que ele se altera a partir disso sabe nesse paper ele discute melhor que eu só dei uma olhada por cima eu não posso nem falar que alguém pode perguntar aqui discutir não foi o meu foco no trabalho certo e isso também é uma das motivações mais recentes da gente aí a partir disso é que a gente vai começar a investigar melhor como é que a gente vai trabalhar essa relação entre o número de carbonos e o N2 certo e nesse paper qual foi o comprimento de onda de excitação? só um momento ixi eu tenho aqui é porque meu computador ele não fica aberto duas águas mas eu tenho aqui posso falar o senhor assim que eu parar a apresentação? sim pronto porque eu não tenho os resultados aí são drasticamente diferentes diferentes exatamente não ele só foi tipo esse paper é mais um incentivo de que a gente pode do que a gente pode começar a investigar sabe não é tipo ah eu vou seguir até porque ele não é um efeito térmico até porque não é a mesma técnica que é utilizada só são os mesmos solventes assim em relação aos álcoois são os álcoois mas fora isso ele não tem muita como você fala a gente não pode comparar de forma equi enfim a gente não pode comparar um com o outro de forma igual não faz sentido certo? dá lado? sim sim por favor pode ir tá obrigada então utilizando a técnica de automodulação de fase através da contagem de anéis a gente conseguiu fazer com que a gente conseguiu obter o índice de refração linear em relação à temperatura desses solventes orgânicos e foram obtidos bons resultados com parâmetros vistos na literatura de alguns solventes a gente não conseguiu achar todos no caso eu eu não consegui achar todos ainda estou pesquisando para ver se realmente foi reportado ou não se não foi reportado está aí um trabalho para acrescentar mais informações sobre esses solventes que corriqueiramente a gente usa no laboratório como como meio óptico não linear para a gente poder ter mais informação sobre ele né o talmoênio e a cetonitrila a gente percebeu que eles não além de ter não ter uma boa além de ter uma baixa absorção linear nesse comprimento de onda a gente viu que a partir disso eles se comportam como esperado ou seja não interagem tanto com o efeito que a gente quer obter no máximo um anel para potências muito altas de luz né para intensidades muito altas de luz foi percebido também uma relação inversamente proporcional do número de carbonos e os valores obtidos para o valor absoluto de N2 no nosso caso a gente viu que tem um decaimento exponencial e isso também a gente pode conseguir relacionar com a absorção linear dos solventes tá e a técnica se mostrou ser simples para o que a gente fez né de fácil repetição de fácil reprodução também de uma boa taxa através do experimento a gente conseguiu fazer tudo isso e tendo uma boa ai peraí calma tô no final vamos lá a gente conseguiu também obter através de todo esse experimento através do efeito né que a gente obteve vendo todos os anéis que foram formados vendo as intensidades vendo o comprimento efetivo tudo isso foi levando a gente para o caminho que a gente queria que é mostrar que é um efeito de origem térmica como foi mostrado no JOSAB então a gente também tem que para esses álcoois para esses álcoois o efeito de acomodação do fase espacial o N2 ele também fica sendo de origem térmica e é isso muito obrigada aqui são as referências que eu usei para essa apresentação obrigado Moliana pela apresentação pessoal perguntas aí da da ponteia eu tenho uma pergunta alguém consegue me ouvir eu senti certo é uma perguntinha eu senti falta de barra de erro nesses gráficos quando você mostra o valor de N2 aí eu senti uma falta de barra de erro né porque você fez o kit e tal os pontos os erros eles estão sendo analisados porque a gente como a gente fez mais de uma vez né para as medidas a gente teve que fazer a gente está trabalhando na análise dos erros de intensidade do da potência etc é só por isso mas estou fazendo tá não vai ficar sem barra de erro não ah tá bom porque então esses resultados são preliminares preliminares exatamente isso tá bom então tá certo possa ser que com a barra de erro a gente tem até uma boa margem para comparar com exemplo com o que o Jasabê obteve no etanol entende possa ser que realmente vendo a barra de erro pode ser até próximo pode ser da mesma ordem de grandeza não sei isso aí só a gente vendo como vai se comportar esses erros tá bom então obrigada nada só aproveitando aí a pergunta de Michelle como é que você pensa em colocar a barra de erro aí porque você está contando o número de anéis é professor a gente vai falar vai fazer em termos da intensidade só no eixo horizontal é porque o número de anéis não tem como não faz o menor sentido eu queria voltar ali para aquela transparência 17 que chamou a atenção do Leonardo e também chamou a atenção minha eu estou achando curioso esse resultado porque bom não sei geralmente tem uma uma escala do N2 com o número de átomos de moléculas que geralmente escala no sentido oposto no sentido de crescer com o número de moléculas mas como esse efeito é um efeito que está dependendo exatamente da absorção ele pode ser um efeito simplesmente que você está nessas moléculas maiores de alguma maneira a banda de absorção está mudando para diminuir a absorção você mostrou na transparência anterior o que você está mostrando com esse gráfico aqui esse gráfico é um gráfico que me interessa mais porque ele está mostrando a relação direta entre o coeficiente de absorção e o N2 no final das contas é quanto maior a energia absorvida maior o N2 que é absolutamente razoável mas esse número de carbonos para comparar com outras coisas precisa tomar um pouco de cuidado porque isso pode ser simplesmente uma questão de você estar saindo da banda de absorção alguma coisa desse tipo é algo que a gente está investigando ainda a gente conseguiu ver através da motivação desse tipo a gente conseguiu ver que possa ser é interessante a gente pelo menos dar uma olhada tentar ver se realmente a gente consegue essa relação se não conseguir mas eu acho que a a o como é a curiosidade científica está justamente aí a gente ir atrás de coisas que a gente se questiona mas deixa passar está legal uma outra pergunta só antes de passar para o Hélio você pode mostrar um dos fotografias dos anéis sim você posso mostrar é eu posso mostrar sem ser na apresentação inclusive para ficar melhor de visualizar você quer ver pode ser na apresentação mesmo está bom aí é uma curiosidade minha não entendo pode ser uma explicação muito simples mas eu nunca entendo exatamente isso por que que é eu já vi várias vezes esse tipo de figura e ela sempre parece que o anel exterior é mais intenso é eu vou explicar isso melhor com o vídeo não é nem com a foto aquele videozinho que eu coloquei ó quando é a luz bate na amostra o primeiro o anel mais externo é o primeiro anel a se formar então ele meio que é o que mais sabe ó é o que mais é o que reflete eu não sei eu posso até me perder na palavra mas é o que vai ter maior reflexão da luz eu não sei se eu estou falando certo é o tempo de exposição isso não porque o tempo de exposição depois tem um transiente aí mas depois chega no estado estacionário pode ser também pela pode ser pela saturação isso daí eu não vou conseguir responder com clareza não mas para no meu entender pelo que eu fui vendo do experimento e o que eu fiz algumas vezes é parte disso acredito eu não eu acho que não é não porque depois de um transiente certo se você passar a mão na frente entendeu deixa o laser ligado mas deixa a luz sem pressionar a câmera tá certo se esse argumento se eu fizesse sentido né põe a mão entre a amostra e a câmera você iria matar esse efeito e eu aposto mas eu mato oi? não a câmera não consegue ver o efeito não como é? se eu coloco a mão a câmera não consegue ver o efeito não sim mas é isso que eu estou dizendo mas você aí tira você matou o argumento do tempo de exposição entendeu? ah tá entendi entendi não põe a mão ali entre a amostra eu entendi o contrário professor desculpa a câmera eu entendi o contrário o que você falou é pois é mas esse efeito aí eu vi várias figurinhas dessas de anéis e sempre o anel exterior é mais intenso eu não consigo eu acho que o irmão está com a mão levantada para responder fala aí Cecília Cecília olha aí eu sei vai eu sou tem uma jogada aí que depende do sinal da não linearidade e da posição da amostra se ela lançou depois do foco aí a distribuição de intensidade desses anéis depende um pouco desse jogo de sinais entre convergência e divergência do peixe e sinal de linearidade ou seja se você andar com ela ao longo de Z aí ela pode se tornar outros anéis mais intensos e menos tensos porque é quando está mais próximo ou mais distante do fundo tá bom tá bom então é um efeito é então você está já atendi então ele tem um efeito da automodulação de fase que gera o anel mas também tem o efeito da autofocalização e defocalização exatamente você pode inclusive concentrar mais energia no ponto brilhante do centro nesse jogo se você quiser então é basicamente isso mesmo focalização tá legal tá legal tá legal tá ok tá ok obrigado Cecília obrigado obrigada Cecília sim professor Tabosa Tabosa eu tenho duas perguntas é primeira é o seguinte isso que você observa essencialmente é um padrão de difração não é isso? isso de Fraunhofer você olha esse padrão em campo distante né você calcula esse padrão de difração? como assim? ah do estado de intensidade você consegue calcular sim a gente usa a integral de de Fresnel Fresnel que chifre não é? isso a gente fez a gente usa o padrão de difração Tabosa a gente pode contribuir nesse momento você pronuncia Fresnel com o francês perfeito que lê em particular e eu já adianto pronunciando Kirchhoff obrigada eu não sei é como é Fresnel ou é Fraunhofer? não eu tô falando da integral é integral de Fresnel ou Kirchhoff é é mas é o padrão de difração isso de Van Ruffen Van Ruffen bom olha aí aprendendo um pouco de alemão e de francês ao mesmo tempo sempre bom outra pergunta é assim de que maneira esse método de medir o N2 se compara com o Z-Stamp por que você está usando esse método tem alguma vantagem explícita professor é uma boa pergunta porque daria né daria pra medir o índice de refração não linear térmico também com o Z-Scan sim e concordo com a Bosa de maneira mais mais bem determinada saber a escolha da técnica né importante um comentário rápido aí dependendo das imagens dá pra fazer já com os dados que já tem dá pra fazer com o D4 Sigma fazer o que dá pra usar uma técnica D4 Sigma dependendo se você tiver todas as imagens é tipo do que a gente obteve sim pode falar Cecília eu acho né você sempre vai falar é professor Tabosa professor a gente consegue sim calcular esses padrões pela integral de prena na aproximação de no SI do José B a gente mostra um padrão bem semelhante com parâmetros bem semelhantes também aos experimentais que comemoram a teoria de aplicação responde bem ao que a gente morre certo não esqueceu de ok ok obrigado Poliana por favor você pode colocar a relação entre o alfa e o o o o o N2 você escreveu uma relação entre alfa N2 comprimento de onda você pode colocar isso mostrar isso por favor peraí estou falando do que do N2 com o alfa pessoa não 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 você escreveu uma equação vai voltando transparência por transparência por favor eu sei qual é aqui né não foi essa não uma que que relaciona talvez o número de o o raio do anel em função do vai avançando por favor transparência por transparência tá certo vamos lá vá adiante adiante vá adiante 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 por favor opa pulou um aí não só tem isso vá retorne por favor uma mais aí N2 N2 M que é o número de anéis isso e a intensidade N2 sobre L aí você significa que para uma mesma intensidade N I L é o número efetivo tá é só esquecer que leva em conta o alfa isso então tá bom então lembra que o coempreende onda efetivo se não me engano ele é uma relação exponencial com o alfa isso certo então de certa forma o coempreendimento efetivo é um menos exponencial de menos alfa L sobre alfa eu tenho um termo ali exponencial pois é então significa que se alfa ok tá aqui significa que não não isso tudo bem eu tô tentando ver uma relação direta por que que por que que então o N sendo uma exponencial alfa também tá indo exponencial com o número de carbonos ah porque professor N ali é o N é o valor absoluto tá de N não isso não não importa isso não o sinal não é importante aí pra pra ir pra Juan quer falar é pra pra tirar a dívida dele ou pra outra coisa ou é pergunta não não eu tô eu tô eu mesmo tô perdido agora eu vou pensar aqui no que eu vou falar fala fala Juan Inês fazendo aproximação de de amostra fina você não não reduz uma relação meio que linear sim mas mas e aí o L efetivo pra amostra fina de fato vai ser um linear mas aí significa que se um tem aquele 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 comportamento exponencial o outro também teria mas por exemplo volta lá nessas duas curvas por favor Poliana essas duas esses dois comportamentos né que vão exato então veja note que pro número de carbonos 3 o M2 ou seja uma curva deve se mapear na outra tá certo aí pra 3 carbonos essa distância entre esses dois pontos ela é diferente e talvez seja um pouco maior da distância entre os dois pontos do do carbono 3 aí pro alfa mas quando você olha pros 7 carbonos tá ao contrário isso deveria ser consistente uma coisa com a outra mas será que é porque aqui no caso veja aqui é porque a gente só tá levando em conta o número de carbono na estrutura do solvente realmente eu entendi eu entendi o que você tá tentando falar se existe ou seja é claro que isso aí que esse ajuste que foi feito é um ajuste empírico não tem modelo nenhum por trás disso isso pode não significar absolutamente nada pelo menos neste ponto do trabalho tá certo sim ou seja a pergunta é se eu agora pegar uma substância com 20 carbonos segundo essa tendência os valores de alfa e n2 vão ficar ali perto desses valores perto de carbonos de 8 carbonos alguma coisa desse tipo mas pode não ser você pode ter uma substância que tenha uma absorção ali violenta no comprimento de onda que tá sendo usado no experimento e mudar essa tendência toda eu acredito que seja só pra a cadeia primária de álcool aí eu acho que é por isso também o que a gente tá fazendo no caso e o que foi comparado posso ser que só seja válida pra a cadeia primária sim o metanol como é que fala no novo eu não sei não mas até o octanol sim pode ser isso também eu insisto no ponto que eu levantei viu Leonardo que é o seguinte de uma maneira geral se você faz estudo de problemas não ressonantes em geral quanto maior o número de átomos quanto maior a cadeia dependendo obviamente de detalhes detalhes que podem ser bem diferentes mas em geral a maior não linearidade ela escala com o número de átomos o fato de que tá decaindo indica pra mim e veja é absorção se não tiver absorção não tem N2 termo isso ele é diretamente proporcional então isso é mais indicador pra mim de que nesse comprimento de onda que você faz um único comprimento de onda a absorção está diminuindo por alguma razão com o número de átomos e pronto mas não tem muito mais do que isso não é simplesmente medindo o coeficiente de absorção no final das contas ele tem que estar correlacionado com o N2 térmico não consegue depositar energia na amostra se não tiver alfa é uma relação linear no N2 então eu não consigo ver mais física do que isso se mudou o coeficiente exatamente foi isso que eu falei com essa questão das distâncias desses pontos aí pra 3 carbonos e 7 porque ele está falando justamente que no N2 professor Lúcio a gente tem uma distância entre o do isopropanol e o hidropanol que é onde tem os 3 carbonos certo tem ali o número 3 carbonos mas quando a gente vai pra parte de absorção linear a gente tem uma aproximação desses dois dessa absorção mas no 7 já tem um distanciamento maior do álcool benzílico pro etanol ah mas isso está dentro do erro isso aí está dentro do erro isso aí não é exatamente isso é sério isso é complicado porque você você determinou N2 contando anéis isso né é realmente é delicado por isso que o erro foi até é uma coisa que o professor Anderson Moral falou em relação ao erro o erro não vou conseguir falar em relação ao lugar de anéis apenas da intensidade esse alfa que está pilotado aí é o alfa que você mediu no espectrofotômetro isso qual é o erro dos valores que você obtém no espectrofotômetro eu ainda estou vendo alguém quer arriscar responder essa pergunta não mas isso vai ser vai pode falar Manoel 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 original é o alfa é o alfa vira o alfa virou benzílico de alguma tem um crescimento do N2 N2 é esse que está na direita né é porque se eu colocar como o módulo é que o meu módulo dele é o valor do N2 menos 4 entendeu estou com menos ah bom você tem que ter chamado atenção disso eu falei eu falei eu falei tá bom então aqui nesse caso aqui o maior N2 na verdade é esse daqui no canto esquerdo tá bom tá bom mais alguma coisa acrescentar mas é importante as observações que foram feitas que é algo que eu e as meninas conversamos e a gente estava engatinhando mas possa ser que a partir daí a gente consiga mas peraí ele está mostrando que o N2 é positivo não o N2 é negativo são números negativos então ele está mostrando o módulo também de N2 tá de acordo tá de acordo porque eu tirei um módulo aqui não tira um módulo aqui é N2 negativo ah aí é menos 2 menos 4 menos 6 ah eu não consegui ver isso está muito pequeno ok pois é eu até tentei aumentar muito o gráfico mas ia ficar sem resolução mas é é tudo negativo tá bom bem temos mais perguntas aí na audiência é eu tenho uma última rapidinha é para esses dados aí que você coletou todas essas intensidades você tem a foto no perfil do peixe ah tenho não tenho sim tá bom é porque em princípio como eu comentei antes é enfim eu nunca testei né acho que ninguém nunca testou olhar efeito térmico é na técnica D4S mas em princípio dá para tirar os dados todos da imagem se você tiver todos esses dados então não sei pode ser uma coisa interessante para preencher esses pontos intermediários aí onde você não tem o valor de VN variando né da forma que você tem enfim eu não sei se funciona a princípio deveria funcionar é a gente pode conversar para saber como é que pode se comportar é bem então se ninguém mais tem perguntas acho que a gente encerra por aqui esse seminário de hoje Oliana mais uma vez obrigado aí eu que agradeço a todos obrigado a todos pela presença foi muito bom a primeira experiência e uma boa tarde a todos tchau tchau gente obrigado a Juan obrigado obrigado Obrigado.